Ministros se reuniram hoje com deputados e senadores de partidos da base aliada para discutir as medidas provisórias que mudam as regras de concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, as alterações vão preservar benefícios importantes e ajudar a equilibrar as contas públicas. O encontro serviu para esclarecer parlamentares da base aliada da Câmara e do Senado sobre questões referentes às medidas provisórias editadas pelo governo no final do ano passado, que mudam as regras para a concessão de alguns benefícios previdenciários. Foram mais perguntas, esclarecimentos, preocupações, perguntas sobre os dados concretos, qual o impacto, o número de pessoas que eventualmente possam ser beneficiadas ou que possam ter alteração no que diz respeito a um benefício ou outro, mais nivelamento de informações mesmo. E, obviamente, preocupações relativamente a como está o andamento das discussões com os movimentos sociais, com as centrais sindicais e o impacto que isso pode ter dentro do Congresso Nacional. Uma das alterações se refere ao pedido de seguro-desemprego. Agora, para que o trabalhador possa pedir pela primeira vez o benefício, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos um ano e meio com carteira assinada e não mais seis meses. Para solicitar o benefício pela segunda vez, a pessoa terá de ter trabalhado 12 meses e, a partir do terceiro pedido, o tempo será de seis meses. Já na pensão por morte, é preciso que o segurado tenha contribuído com a Previdência por pelo menos dois anos para que o dependente receba o benefício. Antes, não era exigido o tempo mínimo. E o valor da pensão por morte também passou por mudanças. De acordo com o novo cálculo, o pensionista vai receber metade do benefício, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Os cônjuges jovens também não vão mais receber pensão pelo resto da vida. Só dará direito ao benefício de forma vitalícia pessoas com até 35 anos de expectativa de vida, ou seja, quem tem 44 anos ou mais. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo, que antes era pago uma vez por ano para quem recebia remuneração mensal de até dois salários mínimos e que tivesse trabalhado por pelo menos 30 dias no ano, passa a ser pago apenas ao trabalhador que tem exercido a atividade por, no mínimo, seis meses no ano. E o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado. Também ocorreram mudanças no auxílio-doença. Antes, o valor era pago pelo INSS ao trabalhador que ficava mais de 15 dias afastado das atividades. Com as alterações, as empresas terão de pagar 30 dias de salário do funcionário. O INSS passa a ser responsável pelo pagamento apenas após esse período. E o valor recebido pelo beneficiário vai ser uma média das 12 últimas contribuições. Como as mudanças foram apresentadas por meio de medida provisória, algumas já estão em vigor e outras começam a valer nos próximos dias. Mas, para serem definitivas, elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O governo vai continuar se reunindo com deputados e senadores nesta semana para tirar dúvidas e aprofundar a discussão sobre as alterações. Segundo o ministro Pepe Vargas, as alterações vão preservar benefícios importantes e corrigir distorções. Elas são medidas no sentido de fazer a preservação de benefícios importantes e corrigir eventuais distorções que existem nesses benefícios e dar sustentabilidade aos fundos que lastreiam o acesso a esses benefícios. São mais medidas de médio e longo prazo do que de curto prazo. Legenda Adriana Zanotto